Lembram-se quando eu disse que nunca mais ia morar com youtubers? Olá, gato. Tenho 10 anos, sou bastante jovem e sei dar para fazer decisões estúpidas agora. Certo, certo. Tenho um grupo de amigos fantásticos sem contar com o Windows que está todos juntos a morar numa casa. Foi divertido estar aqui nos últimos meses, é verdade. Mas se eu posso estar lá... Não fazia isso. Ai, não para. Para a casa. Eu vou com a casa. Então? Eu vou contigo. Qualquer coisa que está contigo, eu amo. Também gosto de ti. O que te faz, filho? Vita, filho. Tchau, filho. Adeus, filho. Também, gente, filho. Vou ter saudades de suas, filho. Vou ter saudades de suas, filho. Estão juntos, filho. Vou ter saudades de suas, filho. Vamos lá, quem é com vocês? Que aí, filho? Aaaahhh. Será boas, pessoal? Como é que é, pessoal? Eu sou o João Sousa e se bem-vindos a mais vídeos. Esta vez estamos aqui na casa dos youtubers, pois é... Uau! E agora, preparem-se, que eu vou mostrar-vos o meu quarto. Pois é, malta, este é o meu quarto. Estou a brincar que o meu quarto não vai ficar assim, portanto, vou-vos mostrar a transformação do meu quarto agora mesmo. em 3, 2, 1... Uau! Uau! Eu ainda não comprei nada, só comprei um colchão, não tenho lençóis sequer. Não faz mal, porque... Uau! Não é tudo mal, sabe-me porquê, porque adivinhe qual é a pessoa que dorme ao meu lado. Pois é, malta. Este quarto aqui atrás... Este quarto... É do Hindo. Eu sinto-me freaky. Cheira um bocado mal. Estou brincando, não vou dizer que cheira mal, senão depois ele fica chateado. Cheira mal. Querem ver uma coisa engraçada que ele não vos mostrou, e após vai ficar chateado comigo para mostrar, vai dizer, eia puta, não podias pôr essa merda no vídeo. Querem ver uma coisa? Esta é a cama do Hindo, certo? É aqui que ele dorme. Querem ver uma coisa? Se vocês seitarem na cama? Assim? E olhem para cima? Oh, yes, baby! O que ainda tem um espelho por cima da cama? Basta que ele gosta de dormir só, olha lá para a cara dele. Pronto, malta, isto tudo para vos dizer que vim para aqui morar, para casa com os meus amigos. Portanto, a partir de agora, os dias vão ser aqui. Se alguém me quiser doar, enviamos os lençóis sujos. Enfim os vossos lençóis sujos para o apartado, para poder utilizar o que eu preciso lençóis. Certifiquem-se no mesmo sujo, mesmo pelos badalhocos que eu gosto, que tem assim, o odor humano. Ah, mas esperem, malta! Este vídeo é apassionado pela Betil. A Betil é um site que dizia na manhã, em apostas esportivas, com as melhores ordens de mercado. Aproveita já, utilizas o código exclusivo para 100% de bónus no teu primeiro depósito. Metes o teu dinheiro, recebes o dobro do teu dinheiro em bónus. Metes 100 euros, recebes 200 euros de bónus. Não é fantástico? É mesmo fantástico. Este site destina-se apenas a maior de 18 anos. Se tiveres 18 anos, não apostes. Mas se tiveres 18 anos, aposta, com moderação. Não estoures a tua dita toda. Sês perto, burro. Obrigado Betil pelo dinheiro. Continuem-me a dar dinheiros, por favor. Ui! Pronto pessoal, fez o vídeo. Tchau. Vemos daqui uns dias, aqui no mesmo sítio de sempre. Obrigado por terem desse lado. Se quiserem dar ideias de coisas que eu posso gravar aqui com os rapazes, digam. Se quiserem que eu faça pranks de youtuber épicas, digam. Se quiserem que eu vá ao quarto do window e mije em cima de tudo, digam. Essas pranks épicas de casa de youtubers, vocês já sabem qual é a vibe. Não é bem cringe, dizem a casa dos youtubers. É verdade, mas ao fim e ao cabo, damos uma casa de youtubers e também uma casa de youtubers. Uau! Tornei-me mesmo esse youtuber, não era? O pessoal que viu o meu canal desde o início deve estar tipo, foda-se João. Tornaste-me daquilo que mais odeias. Tchau! Vemos no próximo vídeo. Prometo que provavelmente vou cortar o cabelo. Tchau!